Música Um dia aqui, acabou de sair numa prática de yoga Agora tomando um chazinho no Bionato E ativando a mente, o corpo Já tinha dia de produção também Música Salve, salve de carona Tô aqui pra avisar vocês que tá rolando uma votação muito louca Pra levar uma banda pro João Rock Um dos maiores festivais de música do Brasil E pode ser o NDK Se liga, o link tá aqui na descrição do de carona Entra lá, vota no NDK E ajuda a gente a chegar no João Rock Música Música Aqui na NDKasa Com o flautista boliviano Gravando um vídeo aqui pra Edifier Ó, spoiler Vídeo pra explicar como que vai ser a pré-venda dos nossos fones Em parceria com a Edifier Em breve, em breve Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigo contigo em todas as situações A gente não pode perder tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Música 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 Música